Nesse primeiro momento, trabalhadores da saúde estão sendo vacinados contra o sarampo. Ressaltando que o único caso de sarampo confirmado, ele já é considerado como surto no município. Então, ficar todo mundo atento, mas nesse momento, trabalhadores da saúde e no segundo momento, será para as crianças. São os dois grupos que são contemplados nessa campanha, que esse ano, né, diferente dos outros anos, então, simultaneamente, juntou a gripe e o sarampo. Marli, nossa coordenadora, está muito atenta a isso. Qualquer sintoma clínico semelhante, ela já fica de cima, porque, como nós estamos falando, foi erradicado e agora casos peculiares aparecendo, então a vacina já está aí. Lembrando que todos nós já devemos ter sido vacinados lá atrás, quando criança. Mas agora, nós, profissionais da saúde, estamos recebendo mais uma dose e as crianças vão vir a receber no segundo momento da campanha.